Com a impressora multifuncional HP Adventa de 2774, o essencial ficou muito fácil de usar. Realize tarefas facilmente como imprimir, digitalizar e copiar documentos. Use o seu smartphone para configurar em algumas etapas fáceis e, em seguida, conecte e imprima a partir de qualquer dispositivo usando o aplicativo HP Smart. Projetado para ajudar a mantê-lo conectado com Wi-Fi de banda dupla com redefinição automática, permite melhor alcance e conexões mais rápidas e confiáveis. Com a impressora multifuncional Jato de tinta HP Adventa de 2774, você tem diversos recursos incríveis para tornar seu dia a dia mais prático. Imprima, digitalize e copie facilmente e com alta velocidade. Ela possui funções monocromática e colorida, entregando impressões nítidas com gráficos brilhantes e cores vivas. Além disso, seu design na cor preta traz um visual moderno que combina com qualquer ambiente e completa decoração. Depois de retirar da caixa e retirar as fitas de embalagem, conecte o cabo de alimentação de energia para iniciar a instalação. Agora vamos instalar No seu computador, digite no navegador de internet o site 123.hp.com Entrando no site, digite na aba de opção o modelo da impressora para obter os programas corretos e clique em Avançar. Verifique se a impressora está ligada e clique na opção Baixar HP Smart. Clique em HP Smart e clique em Instalar. A instalação do programa pode demorar um pouco, mas é normal. O ícone da impressora irá aparecer no programa instalado. Clique nele para iniciar a instalação. Clique em Continue. Na autorização para usar o Wi-Fi da sua rede, clique em Continuar. Aguarde que o programa irá conectar a impressora no seu Wi-Fi. Para continuar a configuração de conexão do Wi-Fi, aperte no painel da sua impressora o botão de informação. Agora que foi conectado, clique em Done e clique em Continuar na próxima tela. Agora que foi conectado, clique em Done e clique em Continuar na próxima tela. Clique em Continuar e vamos seguir para a etapa de pôr papel de impressão na sua impressora. Levante a bandeja de papéis de impressão e puxe para a esquerda o regulador de largura de papel de impressão. Coloque no máximo 25 folhas de papel de impressão na bandeja. Impure o regulador de largura de papel para que este fique encostado no papel. Assim as impressões não ficarão tortas. Abra a bandeja de impressões que fica na frente da impressora. Abra a bandeja de impressões que fica na frente da impressora. Clique em Continue. Agora abra a tampa de acesso ao carro de impressão para colocar os cartuchos de impressão. O carro de impressão ficará centralizado no meio da impressora para que possam ser encaixados os cartuchos de impressão. Retire da embalagem os cartuchos de impressão e retire o lacre de proteção das cabeças de impressão dos cartuchos. Procure não tocar nos contatos elétricos dos cartuchos, para evitar de mau contato. Encaixe o cartucho colorido no carro de impressão no encaixe à esquerda. Encaixe o cartucho preto no encaixe à direita. Feche a tampa de acesso ao carro de impressão. Clique em Continuar e na próxima tela informe o uso da impressora, se é para trabalho ou uso pessoal, para casa. Também informe o CEP de localização e clique em Continuar. Nesta tela você pode clicar em Enviar o link de instalação para instalar em seus outros equipamentos ou terminar clicando em CIP Sending Link. Clique em Print para imprimir esta página e pronto. Agora vamos instalar no smartphone. Entre na Play Store ou na Apple Store. E baixe o aplicativo HP Smart. Não esqueça de deixar um gostei neste vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeo para você aprender a recarregar os cartuchos e também para instalar tanque de tintas na sua impressora. Confira! Clique em Abrir para acessar o aplicativo HP Smart. Clique em Continuar e depois em Sim para aceitar o aplicativo HP Smart. Clique em Configurar nova impressora. A numeração de sua impressora irá aparecer na tela. Clica nela. Pronto! Aplicativo instalado e pronto para o uso. Agora é só ir nas opções escolher o arquivo que quer imprimir e imprimir. Você poderá configurar a qualidade de impressão, recortar e fazer diversas definições. Se não instalou antes no seu computador, o aplicativo irá pedir a senha do seu Wi-Fi ou a permissão para acessá-lo. Espero ter lhe ajudado. Muito obrigado por assistir! Tchau! Tchau! Tchau!